Nos sítios de Santo Antônio de Posse, a gente ia de caminhão jogar futebol. Pegava cada zagueiro monstruoso, cada campo ruim. Aí, ó. Cara, canhota é outra coisa, né, cara? Como canhota... Nossa, que caneta! Que pariu, que bolaço, velho. Vai tomando... Olha a caneta que ele dá, cara. Olha só a bola toda... Porque é difícil você bater... Você vê que a grama, né? Não tem grama, né? Olha o cara que tomou caneta, ele nem olha, ele nem vê o gol. O cara que toma caneta, ele já fica puto por causa da caneta. Olha a cara do cara que toma caneta. Nossa! Uma batida perfeita. Olha! Não, ele sai dando risada, tipo... Os caras vão jogar comigo. E ainda o cara faz um golaço, olha aí, ó. Nossa! Você pensa que é fácil fazer uma parada dessa, ó? Não é fácil, cara. É muito difícil. E você vê que o goleiro tá ali, né? O goleiro tá ali. O goleiro é o número... O camisa azul ali, ó. Aí a molecada jogando no... Caraca, a batida do menino, velho. É, moleque. Esse moleque tem oito nozes vivendo na batida dele, velho. Aí tem que botar esse moleque pra treinar. Esse é gol perfeito, ó. Esse é gol de... Volante, olha lá. Hoje os volantes não sabem nem marcar, olha lá. Aí o número 11 lá do Flamengo... Olha lá! A tiazinha. Baixando pra ele, olha lá. Referência. Não, o que é foda é o cara na barreira e cica o pé. Tá vendo o pé, ó? Ele cica o pé, olha lá. Às vezes ele pular... Vamos lá, pra você, ó. Olha o cara na barreira, olha. Em vez dele pular, ele bota a perna direita, olha lá. Aí agora o outro lance. A gente vai fazer gol de bicicleta? Aí, ó. O molequinho fez gol de bicicleta, ó. Domina com o braço, que foi falta. Vai lá, pra cá. Boa irregular, mas foi bom bonito. Ali, ajeita a bola com o braço. Né? Eu sou muito crítico também. Ele vai tomar no c... Nossa senhora! Que golaço, velho. Olha só. Ó. Olha o pé esquerdo. Você viu como o cara faz o movimento do pé esquerdo? Ó, ó. Olha o pé de apoio, ó. Levantou o pé esquerdo. Que golaço, cara. Só um Bernardo do campo. Acho que é o campo lá do União do Morro. Vamos lá. Que batida de bola. Pô, sacanagem, cara. É muito legal isso. Aí o Tite... Porque os caras são muito filhos da p... Porque eles não treinam. Porque eles não... Porque eles também não treinam, mas eles têm talento, entendeu? Os caras de hoje não têm talento. Aí o Tite fala que o Gabigol foi uma maestria, o espaço. Não fez gol, cara. Como é que pode falar uma bosta dessa, velho? Parabéns a Varza, o craque raiz, cara. Aí, ó. Olha só. Bananeira. Todo mundo junto. Campo difícil. Olha o golar de bicicleta do cara. Isso é talento, cara. Isso não é... Isso não é aquele... Isso ele sempre fez isso, ó. Ó. Futevôlei, né? O pessoal do futevôlei até faz isso hoje. Tá assistindo na seleção brasileira de futebol de areia. Pô, o gol que os caras fazem de bicicleta. Quem que faz isso hoje no futebol brasileiro? Ó, o Gustavo Scarpa não fez um b**** de gol de falta? Do c****. Bonito pra cacete, cara. Ó, chapéu. Aí o goleirão saiu mal pra caramba no futsal. Ele bate, ele bate pronto. E faz o gol. Colégico. Deve ser colégio mesmo. É isso mesmo. Colégio. Porque, por sinal, antigamente a gente tinha muito isso, né? Esses jogos, né? Precisa esses jogos, né? Então, obrigado aí a vocês mandarem tudo isso.